Páscoa é uma data cristã repleta de símbolos e significados, né? E nesta semana, alunos de uma escola aqui de Blumenau enfeitaram as árvores do Parque Ramiro Hidger com essas mensagens. Essa é uma iniciativa Sou Bem Blumenau. Oi, Vanessa! Boa tarde pra você, pra quem tá ligadinho aqui no Ver Mais. Olha só a iniciativa que o Colégio Adventista de Blumenau fez aqui no Parque Ramiro Hidger em Blumenau. Mais de 900 estudantes da escola colocaram desenhos nas árvores aqui do parque. São desenhos que destacam os símbolos cristãos da Páscoa. Os alunos são da educação infantil até os estudantes do quarto ano, cerca aí de nove anos de idade. Eles puderam, então, colocar esses desenhos na semana passada e agora fazem parte da decoração aqui de Páscoa do Parque Ramiro Hidger. À noite, uma iluminação faz com que tudo fique ainda mais bonito e seja apreciado por todos os visitantes que vêm até aqui. A gente conversou com a coordenadora pedagógica da escola e agora a gente confere um trechinho dessa entrevista aí na tela. Todas as datas comemorativas, nós gostamos de impactar a cidade de alguma maneira. Na Páscoa, o que nós pensamos? Trazer para as pessoas também o outro significado da Páscoa, que não é só o coelhinho e só o ovo, mas sim a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Então, nós decidimos enfeitar algumas árvores. A cidade tem sempre sido muito solista, sempre recebido muito bem o Colégio Adventista e nós tivemos, então, a autorização para decorar essas sete árvores aqui no parque. Nós já sabíamos que teria toda essa bela decoração de Páscoa, né, que a cidade promoveu aqui e nós queríamos dar o nosso toque também. Então, as crianças, com muito carinho, fizeram desenhos, fizeram frases, escreveram versos bíblicos para mostrar para a população, para os familiares, qual é o verdadeiro sentido da Páscoa, que eles acreditam. E quando esse desafio foi formado e lançado, como é que as crianças receberam isso? Como é que vocês tiveram que se organizar para vir aqui e deixar tudo bonito? Então, foi uma força-tarefa. Nós imprimimos todos os desenhos, aqui a gente tem em torno de 900 desenhos, os alunos desenharam, escreveram, nós plastificamos todos esses desenhos para proteger, né, da chuva, né, do tempo. E aí juntamos tudo, viemos e penduramos esses desenhos. Foi uma força-tarefa. Para visitar a exposição dos desenhos dos estudantes, basta vir aqui até o Parque Ramiro Ríder, não precisa pagar nada para entrar. E como eu falei, a partir ali das seis e meia da tarde, tem aí uma iluminação que deixa tudo ainda mais bonito para esta programação de Páscoa de Blumenau, resgatando os símbolos cristãos da data. Eu volto com você aí no estúdio, Vanessa.